E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e esse é o canal Bora Voar! Estamos aqui fazendo uma coisa que ninguém ainda fez, pelo menos no mundo dos drones. Estamos aqui na paróquia Nossa Senhora do Ó. Vamos contar a história dessa paróquia, que já apareceu em televisão, novela, enfim. Nós vamos mostrar pra vocês toda a história desta maravilha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.